Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Eu vou reagir a um comentário de um membro do canal. Um membro querido, inclusive, nos deu um susto ano passado. Saiu de Mesquita, foi para a Bahia e nos deu um susto danado. Felizmente, tudo ocorreu, se não da melhor forma possível. Podemos dizer que não foi dessa. O Robson Chamusca deixou um comentário sobre a interpretação dos testemunhas de Jeová a respeito da cena de Noé, peladão, e cão na tenda do Noé, peladão. Vamos lá? Eu lerei o comentário do Robson e vou reagir a ele. Aí está, Robson Chamusca. A interpretação da Torre de Vigia sobre o episódio de cão e Noé é justamente a do abuso sexual. E a explicação que dá é bem peculiar. Cão já demonstra que tem uma inclinação para o pecado ao praticar tal ato. E Canaã, como tem os genes dele, também a terá. Por isso, será amaldiçoado. Uma pérola. É típico, Robson. Vamos ver a interpretação que pastores, não da Torre de Vigia, pastores evangélicos dos Estados Unidos e mesmo aqui do Brasil fazem sobre a narrativa de Caim e Abel. é a mesma explicação. Você não vai encontrar nenhuma evidência disso na narrativa, porque se o autor estivesse dizendo isso, continua sendo um mito, porque nem Caim e Abel, nem cão e Noé existiram. Não é mito, mas ao menos o autor teria dito, inventado a história de que o coração de Caim havia sido corrompido por mais inclinações, como que era a pastorada energúmena a respeito de Caim. Mas não há nada disso no texto. Nenhuma palavra, nenhuma sombra, nenhum vestígio, nada. Apenas a pastorada energúmena tem que inventar a porcaria de uma explicação sórdida para justificar um texto que eles não entendem. Então, está Iave ali sentado no seu trono sublime, e aí vem Caim entrega aveia, azeite, cebola, e vem Abel entrega um bicho, corta o pescoço, mata, taca no fogo. Aí Iave gosta do churrasco, mas não gosta ali do vegano. Nisso, eu não vou recriminar Iave, não de não gostar do vegano, mas da comida vegana. Mas não tem nada disso, é uma piada. Então, Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. Aí vai a pregação estúpida, ignorante, dizer que a questão é que o coração de Caim era mau. Qual a criatura do limbo satânico, que Caim, que Abel, que Iavé. Estamos diante de personagens controlados pelo narrador. Não adianta querer inventar um Caim fora da narrativa. Esses pregadores, teólogos e mesmo exegetas lidam com o texto como se fosse uma realidade concreta, como se ali tivesse um Caim com cérebro, tripas. Com cocô nas tripas, pé, mão, olho, boca. Não, não tem nada. É um personagem, uma abstração, um instrumento retórico, um instrumento para o autor da narrativa dizer as coisas que ele quer dizer. Não tem concretude. Caim na narrativa não tem intenção, não tem sentimento, não tem psique, não tem nada. A única coisa que você pode fazer, honestamente, porque desonestamente você pode fazer o que as pregações fazem, porque é tudo desonestidade, quando não é só ignorância mesmo. Mas de que adianta você? Eu ouvirei esse que é ignorante, mas não ouvirei aquele que é desonesto, porque com o ignorante você está aprendendo besteira do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma o cara ser desonesto ou ignorante na hora de dizer para você o significado do texto, porque você vai ficar idiotizado nos dois casos. Se você, então, tem uma intenção honesta, a sua intenção é perguntar ao autor o que ele quer dizer com aquilo que ele faz o personagem dizer. Por exemplo, quando nas bodas de Caná, Jesus responde para Maria, mulher, que tenho eu contigo, não adianta ficar olhando para Jesus. Jesus não existe ali na narrativa. Jesus ali é um personagem controlado pelo escritor. Você tem que perguntar, o que o escritor quis dizer com isso, colocando essa frase na boca de Jesus? É o escritor. Então, Caim é a mesma coisa. O escritor deu algum indício de que havia alguma coisa errada no coração de Caim? Tem lá uma declaração, como no caso do texto do Dilúvio, em que o escritor diz o coração do homem era mal desde a meninice e a véia decidiu matar todo mundo afogado. Não, não tem nada no texto declarando isso. Então, de onde raios a porcaria do pregador tira isso? Do fiofó do Satanás, ou do fiofó de um anjo, já que Satanás é um anjo. Não é interpretação. É besteira, é tonteria, é churumela. Igreja virou espetáculo. Stand-up. O sujeito fala o que quiser falar e dizendo o que está no texto, quando não tem nada no texto. A mesma coisa no texto de Noé e de Cão. Vamos lá. É justamente o abuso sexual. Bem, essa possibilidade está sobre a mesa. A narrativa pode, sim, estar tratando de um intercurso sexual. E como Noé está bêbado, não responde por si, sim. Em todos os sentidos, no caso da interpretação de ato sexual, que eu concordo, foi abuso. Agora, a explicação. A explicação que dá é bem peculiar. Cã já demonstra que tem uma inclinação para o pecado. Não. Não demonstra inclinação para nada porque cão não existe. O narrador está fazendo cão fazer isso. E, enquanto a gente não descobrir a intenção do narrador, não dá para você fazer qualquer informação a respeito de cão. Por exemplo, se eu estou correto em interpretar esta cena como uma declaração do autor da narrativa de interdição do culto de fertilidade, do culto da fertilização da terra. Por que o culto de fertilidade envolve sexo? Porque vem daí fertilidade, a fertilização da terra. Os antigos acreditavam que a terra era fertilizada com a chuva. Então, a chuva é o esperma divino e a terra é a vagina divina da hipatia mama, aqui na América do Sul. Então, automaticamente, lidar com este mundo mágico é lidar simpaticamente, usar simpatia. Então, cultos de fertilidade. O Templo de Jerusalém, a partir do século V, vai proibir isso. Se a minha interpretação estiver correta, porque, eventualmente, não está. A única coisa que deve ser tomada aí é o culto de fertilidade está sendo interditado. Como ele está sendo interditado? Por meio de uma alegoria narrativa em que a liturgia do culto de fertilidade está sendo representada por um episódio em que cão faz sexo com um bêbado e depois conta para os outros. E é só com o que a gente pode lidar. Você não pode individualizar cão, individualizar nóia, porque eles representam apenas elementos do culto de fertilidade. Noé não é verdadeiro aí, cão não é verdadeiro aí, sem jafé não são verdadeiros, nada é verdadeiro. Tudo é uma alegoria que representa o culto de fertilidade que está sendo interditado. Esse tipo de interpretação é teológica. É tirada da harmonização que o líder precisa da doutrina que se prega naquela igreja com a narrativa. Mas não é uma explicação da narrativa. Aliás, é um modo bastante inadequado de se lidar com a narrativa. E, para piorar, dizer que o filho de cão herda os genes e o pecado está no gene, é uma pérola mesmo. Perfeito a sua observação. É de todo inadequado. Mas vejam o seguinte. Há de se compreender um raciocínio desse dentro do mundo louco que é o mundo da teologia. Porque o sapientíssimo Paulo já dizia que o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E aí os intérpretes, ainda mais sábios do que o próprio Paulo, disseram que o pecado veio se lastrando, passando de um para o outro. Era Covid. O Covid do Adão passou para os filhos, que passou para os netos e chegou até nós. E a vacina contra o Covid é para a igreja do bonitinho. Então, não é apenas esse líder aí da Torre de Vigia que tem essas interpretações malucas, doidas. Mesmo Paulo já fazia essa interpretação maluca e doida, e a galera torcida do Flamengo, todinha, acredita nesta besteira de pecado de Adão, contaminando os demais. Digo isso apenas para ver que não é um vício de um pregador. Não é um problema da Torre de Vigia. É um problema da leitura cristã. Uma leitura comprometida com a harmonização da doutrina com a Bíblia, comprometida com a defesa da doutrina, pague a Bíblia o preço que tiver que pagar. Além disso, se algum dia você voltar a encontrá-lo, pergunte o que você faz, então, com o verso da mesma Bíblia, onde está escrito que nunca mais o pai vai comer uva verde e o dente do filho é que vai embotar. Porque jogaram a culpa de cão. Se culpa teve. Em Canaã, no filho dele, cá entre nós. Tem que inventar umas teologias mesmo de gente descerebrada para convencer alguém. Como diz a tradição e a tradução, a alma que pecar é essa que morra. E me parece que Canaã não estava escondido olhando pelo buraco da fechadora. A não ser que esse líder vá dizer que estava assim. Porque tudo é possível para esta gente que lida com a Bíblia não para compreendê-la, mas para controlar as pessoas. Mas você está correto. É uma pérola. Mas é preciso verificar, perceber como os pastores lidam com o texto bíblico. Não lidam de modo a querer compreender o texto. Pastores, padres, religiosos, todos os religiosos, todos, de todas as religiões do livro, harmonizam as suas doutrinas no texto. Nenhum religioso, enquanto religioso, de nenhuma religião que use texto, senta para estudar honestamente o texto. Senta para descobrir a vontade divina e a verdade revelada no texto que já está escrita no catecismo e no credo. Poucas coisas há mais inúteis do que ler a Bíblia para aprender a verdade, já que a verdade já está escrita no catecismo. Leia o catecismo e largue a Bíblia para lá. Agora, se a gente quer compreender a Bíblia, sai de perto desses pastores, padres e líderes de torre de vigia quando for estudar a Bíblia. Estudou a Bíblia? Entendeu a Bíblia? Está com saudade da igreja? Corra para a igreja. Mas não se deixe fazer de trouxa escutando besteira de gente que não tem a mínima ideia do que está falando. Obrigado, Chamusca, pela oportunidade de conversar com você. Espero que você goste do vídeo e espero que os demais peregrinos e membresinos também gostem. E espero que também o público, de modo geral, encontre algum valor em ter assistido a esse vídeo. Deixe o seu comentário a respeito disso e também deixe o like, senão a Zazel vai salivar. A Zazel não pode ver um traseiro de alguém que não deu like, que ele baixa a cabeça e dá uma chifrada bem encaixada. Não vá correr o risco. Compartilhe o vídeo com sua rede de contatos. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.